E aí galera, eu tô aqui de novo, ó, eu tô aqui na pontezinha, ó, só que eu não vou ir lá. Faz uns 10 ou 15 segundos que eu liguei, ó, eu liguei o, como é que eu posso dizer, o medidor de distância, tá? Não sei se ele vai funcionar, mas eu deixei ele ligado, eu só saberei se ele funcionou ou não no final, que eu quero medir a distância e também o tempo que uma pessoa levaria pra caminhar aqui. Eu tô caminhando aqui numa velocidade não tão rápido e não tão lento. Uma velocidade pra queimar caloria, tá? Então se der aqui umas... umas 10 voltas aqui, nessa velocidade terá queimado uma boa quantidade de calorias, né? Só que eu só vou dar uma volta. Caso funcione, caso o negócio funcione ali, ele vai mostrar quantas calorias eu queimei nessa volta e a distância percorrida, tá? Ok? O que mais que ele vai mostrar? Ele vai mostrar também a... Como é que se diz lá? A altitude que eu me encontro, tá ok? E também o deslocamento de altitude que houve, ou seja, qual a altitude máxima e a mínima que eu atingi. Isso que ele vai mostrar. Quando eu liguei isso daqui, eu estava só com 5% de bateria. Geralmente, essa bateria aqui, ela segura bastante. Dá pra gravar até com 2%, ela ainda grava. Ela para de gravar só quando tá com 1%. Espero que... Aí a entrada, né? Eu não vim pela entrada, né? Mas dá na mesma, né? O importante é chegar no mesmo local que eu comecei. É igual aniversário, né? Eu faço aniversário numa data, você faz em outra. Olha o... Olha o homem. Esse daí é o homem. O homem tá indo pro trabalho. Eletricista oficial. Esse daí é... Esse daí é oficial mesmo. Não é qualquer eletricista. Tá? Isso aí é eletricista, não é qualquer coisa. Eu vou acelerar um pouquinho aqui que eu parei. Eu gastei ali, eu perdi um tempo filmando um eletricista. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Pra compensar a minha perda. Eu não tô longe, tá? Ó, já deu 4 minutos. É um bom tempo, né? E eu não tô andando devagar, não. Eu tô... Eu tô num passo bom aqui. Tô num passo bom. Eu não tô lento, não. Eu tô indo num passo que queima caloria, viu? Não sei se é cachorro ou se é uma cadela, mas o bichinho me ama. Ele me ama. Ele tá lá, ó. Tá lá tinto. Meu Deus, se esse bichinho arrebentar a corrente, ele me mata. Tenho certeza. E esse daí me ama. Esse me ama. É o amor da minha vida. Encontrei. Encontrei minha alma gêmea. Eu nunca fui tão amado assim. Eu venho pelo mato pra desviar do bicho. E ele ainda fica declarando toda a sua paixão. Isso sim que é alma gêmea, hein? E eu sou meio budista, tá? Eu não sou espírita. Eu sou budista. A minha alma gêmea pode ser qualquer coisa. Pode ser uma minhoca. Pode ser uma mariposa. Pode ser um peixe. Pode ser aquele cachorrinho que eu tô meio desconfiado, que me ama demais. Toda vez que eu encontro, ele declara o amor. Tô suspeito de ser minha alma gêmea que eu e dali. Aqui eu já tô meio ofegante, porque eu já tô na subida, né? Aqui você não percebe ainda. Mas é uma subida. Só que ela não é, assim, não tem um declive acentuado. Mas é bom. Essa subida é boa. Diria que ela é perfeita. Aqui que é bom correr. Aqui é bom correr. Quando chega nessa reta aqui, ó. Correr, acelerar na subida. É muito bom. Eu não vou porque... Quer dizer, eu vou. Depois que eu desligar, eu vou correr. E vou dar uma aceleradinha quando chegar aqui no final. É muito bom. Eu não tô filmando a paisagem, mas é um paraíso isso daqui. É o meu paraíso. O paraíso fica aqui, viu? Então, deu 6,42. Descontando os 15 do começo, deve ter dado 6,30. Falta 10 pra acabar. Não tá dando pra ver o sol, mas ele tá ali. Tá atrás da árvore ali. Estão finalizando por aqui. Uau! Estou no paraíso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.